Olha, como você tá mudada Não quer mais saber de nada e nem ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mais uma hora e já cabe a saudade, vem A solidão eu já conheço, nunca perdoou ninguém Se acha a dona do mundo, brincando sozinha de amar Vivendo de amor vagabundo, isso não vai te valorizar Tenha certeza, pode ter certeza, baby, baby, baby Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas você vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas você vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas você vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Olha como você tá mudada Não quer mais saber de nada e nem ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mais uma hora e já cabe a saudade, vem A solidão eu já conheço, nunca perdoou ninguém Se acha a dona do mundo, brincando sozinha de amar Vivendo de amor vagabundo, isso não vai te valorizar Tenha certeza, pode ter certeza, baby, baby Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas você vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas você vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas você vai perceber Pode demorar, mas você vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Pode demorar, mas você vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Jovem Pan